E aí galera, lembra desse lutador aí? É, o fenômeno do boxe aí, o Matrix, né galera? Galera, esse é o Ben Whittaker, tá certo? Inglês, ele nasceu galera, com TDAH, ou seja, tem defesa de atenção e hiperatividade Então galera, ele nasceu em 97, tá certo? Inglês, e ele se identificou no boxe, por quê? Porque a hiperatividade, essa movimentação que ele tem da TDAH, acaba deixando o cérebro mais acelerado E ele também tem dificuldade de se concentrar nas coisas, então o boxe deu esse foco a ele Ele se encontrou no boxe, daí começou a treinar e nunca mais deixou E hoje está nas lutas profissionais, apesar de ter passado por duas Olimpíadas, se eu não me engano, tá galera? Deixa o comentário de vocês, se vocês souberem mais alguma coisa sobre esse cara Então galera, hoje já que eu falei um pouquinho dele, estou trazendo aqui os melhores momentos Da última luta que aconteceu esse mês, tá galera? Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo, bora lá Então vamos ver aí galera, olha só os melhores momentos Vamos ver a movimentação aí Tudo bem, hein galera? Essa luta aconteceu esse mês, hein galera? Dia 3 Dia 3 de fevereiro de 2024 Olha só Ele é uma envergadura bem maior, né? Mandando aí, baixando a guarda Novamente Opa, boa esquiva Observe Esquiva fácil, tranquilo Vocês observam que é bem tranquilo Agora uma boa combinação Olha a esquiva novamente Olha só galera, impressionante Como ele se esquiva muito fácil, tá galera? Muito fácil Muito fácil E aí, mantendo a distância Mandando direto Mais uma combinação Entrou, hein? Pegou ali do filho Isso dói, que é uma maravilha Quem já tomou Sabe Olha só, se esquiva novamente Olha só aí Ele agora fez a movimentação ali E o Arthur chama a atenção Que brincadeira é essa? Luta É isso aí Observe novamente Olha só O outro lutador é bem bruto, né? Tem bastante força Mais o Ben Com sua Envergadura aí Sua esquiva Fenomenal Galera, os golpes lá Do outro oponente Não passam nem perto, né? Uh Boa combinação, hein? Boa combinação Trabalhando aí Deu a cara pra bater Olha só Olha De nada Olha aí novamente Mantendo sempre a distância Mandou um cruzado Passou no vácuo, né galera? Boa esquiva Galera Realmente Fenômeno aí, hein? Fenômeno Deixem os comentários de vocês O que é que vocês acham aí Desse cara Olha só Combinação Trabalha bem a distância O outro lutador aí Não tá conseguindo chegar nem perto Tenta mais nada, né? Entre alguns golpes ali Sem efeito O Ben Trabalha bem a distância Olha só Sempre trabalhando o jab Mantendo a distância Boa Boa esquiva do outro atleta Olha só a movimentação Baixa a guarda Viu a cara pra bater Vamos ver aqui Um Gancho Rápido, galera Você vê que ele manda o gancho Esquiva rapidão Do cruzado do oponente Olha só Bem perigoso Bem Olha só a distância Marcando a distância Tranquilo Olha só, galera Essas esquinas Impressionante Impressionante Realmente O cara É ninja, né, galera? O cara é ninja Observa novamente Boa Pesado, hein? Pegou ali Mais um cruzado Trabalhando sempre a mão da frente Olha só Esquiva rápida Manda esquiva rápido Olha novamente Muito bom, hein? Muito bom Realmente Muito Muito Olha só Ih Deu um papel Meio ilegal Deu um cascudo, né? Olha só E agora O outro atleta bate Mas ele brinca Faixa a guarda Vamos ver agora Como é que é Olha só Olha só, galera Que impressionante Não acerta um golpe Passa Ele sai brincando ali E tal Deve deixar O outro lutador Frustrado Realmente Olha só Brinca Roda Gira Dança E o ato chama Atenção mais uma vez Pra parar as brincadeiras E lutar mais Mas só que faz parte do show, né, galera? Faz parte do show Do show do boxe Se acabar isso aí Vai escolher a ball boxe Vai ficar aquela coisa brava Olha só, galera Olha as esquivas Velho Na moral Realmente aí Incrível, né? Incrível, né, galera? Muito bom Olha a combinação Potente aí agora E aí Vai pra cima Vai moendo ali No canto do ringue Muita saraivada E o ato Entrou Acabou, galera Acabou Então Foi isso aí, galera Deixa os comentários De vocês aí Deixa o seu like Se inscreve no canal Tá bom? E diz aí o que vocês acham Cara, é fenomenal, hein, galera Muito bom Realmente Cara, incrível Tamo junto Sanda Like Math Dedicated to all the DJs All over the world